O curso de técnico em alimentos da escola estadual professor Arlindo Pereira, o polivalente, é o único em Minas Gerais. Tem hoje 25 alunos. O curso começou em 87 e já formou perto de 60 profissionais. Uma boa parte já está atuando em empresas de produtos alimentícios. Para se tornar técnico em alimentos, além do primeiro ano básico, o aluno tem de estudar mais dois anos em período integral. Neste tempo, além das matérias comuns, os estudantes têm aulas profissionalizantes, teóricas e práticas. As aulas práticas são dadas nos três laboratórios da escola. A estrutura do polivalente é para colégio particular nenhum botar defeito. No curso, os estudantes trabalham com processamento e controle de alimentos, além de ter noções de nutricionismo e tratamento de produtos. Nestes dias, os alunos do segundo e terceiro ano estão tendo aulas práticas de como preparar iogurte. Primeiro, eles aprendem como se faz a preparação da cultura lática, ou seja, como se prepara as bactérias responsáveis pela fermentação do produto. O segundo passo é o preparo do leite, a pasteurização e a mistura com leite em pó. Quando o leite está no ponto, faz a mistura com as bactérias e depois, a seu gosto, pode ou não misturar frutas. Mas é imprescindível que o preparo vá para uma estufa de 43 graus centígrados durante três horas e, por último, para a embalagem. Até há algum tempo atrás, o pessoal das indústrias de alimentos contratava técnicos em química para trabalhar nas indústrias. Depois que a gente implantou o curso, a gente tem observado de uns dois anos para cá a maior procura pelos nossos técnicos, porque é muito mais fácil a indústria de alimentos trabalhar com um técnico que já foi formado em tecnologia de alimentos do que um técnico em química que, embora tenha algumas noções, não teve o seu curso direcionado para a indústria de alimentos. Obrigado. 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 Obrigado.